Como é essa relação de uma arte marcial, Kung Fu, com o Budismo que é mais ligado à espiritualidade? Sim, espiritualidade. É um grande desafio você aprender isso, porque as pessoas têm a tendência de achar que o Kung Fu é muito mais agressivo e o caminho do Budismo é um caminho mais pacífico. Porém, você precisa entender que desde a meditação você precisa sentar, ter a coluna reta, é uma postura marcial. E ao mesmo tempo, quando você vai praticar o Kung Fu, você precisa da mesma serenidade de um monge, usando as armas, usando os artefatos ou treinando também com as punhas. Você precisa usar o Kung Fu com o Budismo. Muito importante isso. Se inscreva no canal. 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 no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A arte de combate simboliza parar a guerra, a arte de você parar o conflito. Então sempre que você estiver prestes a entrar em algum conflito, você analisa a situação, vê se é possível evitar ou não. Caso não seja possível evitar, por isso nós treinamos a arte marcial. Seria o último recurso? O último recurso para você poder se defender, né? Defender sua família, você mesmo. Legal. Ok, tá bom. Nós temos diferentes armas baseadas em bastões. Desde alabargas, padmundo, inteligente, rastelo, que é uma arma do canto, machado, muitas armas. Cadê o rastelo? Rastelo. Ah sim, rastelo. É usado como arma, né? Isso, também pode ser usado. Os próprios bancos aqui também que você está vendo, também são armas de combate, né? Possível. Essa maior arma é a nossa mente. Como é que é? A maior arma que a gente tem é a mente, né? Quando ela estiver direcionada para o bem... A arma é a mente então, Junior? Sim, a maior arma é a nossa mente, né? Tudo ao seu redor pode ser usado por uma arma. Porém, a virtude da mão da pessoa que impunha é muito importante. Por isso você precisa ter justiça na hora de usar as armas. Ok, legal. Aqui embaixo é o salão de treinamento? Aqui embaixo é o salão de treinamento. Chama. Como chama? O ano. Bom, a gente desceu e agora estamos no 1º do ano. Salão marcial, onde tem as aulas, os treinamentos, as atividades. São atualistas. As atuários. Depois disso, a imagem dos mestres e tínicos que desenharam de novo. A grande salvação faz referência a um tipo de métodos de comportamento feito. Aqui nós temos uma esposa, 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 uma esposa. A esposa é uma esposa, uma esposa, uma esposa, uma esposa, uma esposa, uma esposa, uma esposa. Treinçam uma esposa. A esposa deve ser uma esposa e a esposa deve ser você, existamente, era um esposa de feliz. A esposa deve ser uma esposa Seriously Lupin, enfim, talvez esse ser um oeste pode ser útil da esposa. A esposa deve ser Small Sp seine. 吗, Namco, Lamont Co Gespr송inge. Aqui em cima temos uma esposa de estandar de rashïcza, A gente sabe, apresentações populares desse santuário para os festivais e de outras bandeiras para mostrar o nome da escola. É um estandarte da escola. Isso, o nome da escola. Nesse santuário nós temos vários utensílios, tipo itauísta. Nós temos leites de sinos, selos, carimbos. Todos são usados em cerimônias específicas rituais. Júnior, tem vários... como você chama cada um desses aqui? São santos. Vários altares, se é que eu posso chamar. Por que aqui tem vários santuários? São várias vertentes diferentes, ao mesmo tempo que a cultura chinesa é... 吗? Ou elaDÉ política? É essa? São santuetes diferentes. Assim é um suportes sempre que vous escrie. Vera, que eu possibilitei muito a ela de quem succeeding. Al Kendal compras tem Richelis Borde. Queатá seria o maior, uma mulher centae em Monte Costa. De a sua thôi de hoje em vie? A gente tem a imagem da Deusa lá ainda. A Deusa Coinda. É a cara aqui, na direita. A Deusa Coinda. A tradição da Deusa da Compaixão e da Menopulência. Legal. Do lado dela a gente tem duas imagens de crianças, né? Segurando os colegas. Ok. Legal. Aqui é o portal. Quer o portal? Não. A gente tem um portal que o senhor não tem a gente que já deu uma mensagem. Se tem algo a substância aqui, ó. Nós temos um mineral conformado na frente da imagem dele. Ele mete aí a prática das armas, a justiça, a literatura. Ele foi o criador do Kung Fu? Não. Similamente. Aquele evento... A pessoa deve... Esse evento... A pessoa deve buscar conhecimento em textos tradicionais e ao mesmo tempo se tornar forte. E aqui é a faixão do jardim. Aqui nós temos troncos que podem trabalhar especificamente, desde fortalecimento, alegria, resistência, força. Há vários filhos que podem ser realizados. Como é o nome do... foi com ele que eu conversei, eu acho. Junior, e vocês conseguem fazer meditação com todo esse barulho aqui da Rádio Auleste, que fica bem próximo de vocês, bem próxima de vocês? Sim, tem que conseguir. O budismo é meditação, é concentração, né? Ele está relacionado com o seu contexto. Então não adianta você esperar que esteja num momento muito pacífico, aí sim você vai conseguir concentração. Você tem que estar em todo momento, em qualquer lugar, para conseguir atingir essa iluminação que a gente chama. Eu chamo Marco Antônio, Urbano do Junior, e autorizo aí a utilização da minha imagem para o vídeo que a gente está gravando aqui no Tempo Novo.